A fogueira já estaria acesa, os tambores sendo aquecidos, a matraca ecoando seu inconfundível som. Todos estariam prontos para guarnicer e fazer de junho o mês mais incrível do ano com São João de São Luís. Mas dessa vez, o chão dos arraiais não vai tremer com burma no boi, nem com o som dos tambores e das mais lindas todas, nem com o rodar das coreiras, com a energia do capuriá ou com a empolgação das nossas tantas danças. Mas, sem dúvidas, seria pior se não existisse o sol para aquecer a terra, ou a lua para clarear a noite, e a esperança para acreditar que dias melhores virão. Mas como existe tudo isso, meu povo? Em breve, vamos guarnecer de novo. Afinal, tudo isso vai passar. O que não passa nunca é o nosso amor pelo São João de São Luís. E a vontade de gritar em alto e bom som. É bom!